Ei, esse vídeo é pra você que está em uma estação achando que nunca vai sair. Deixa eu te dizer uma coisa, em uma estação Davi era um pastor de ovelhas, na outra era um rei. Em uma estação o Ruth estava trabalhando no campo, na outra era a proprietária do mesmo campo. Em uma estação o Paulo estava matando crentes, na outra era o maior missionário da igreja. Em uma estação o Mefibossete estava fugindo do palácio com medo da morte. Na outra estava sentado à mesa do rei. Em uma estação José estava abandonado em uma prisão e na outra governando o império. Nós servimos a um Deus que coopera em todas as estações a nosso favor, ainda que ninguém entenda. Não se esqueça.